E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, canal dedicado ao mundo das duas rodas Hoje o primeiro rolê é noturno, né? Nunca gravei de noite, vamos ver como é que vai ficar Se ficar bom, vou subir, se ficar ruim, vai ser deletado O papo de hoje, né? Hoje é um dia subsequente, é um dia posterior ao lançamento da Tiger 900 É, ontem acompanhei a live, né? Que a Tiger fez, muito legalzinha a live da Tiger Atrasou um pouquinho, né? Mas, enfim, né? Problemas acontecem, né? Dei uma atrasadinha ali na live da Tiger, mas eles mostraram, né? Tanto a... Agora a Tiger facilitou um pouco, né? A nomenclatura Porque antes, cara, porra, parecia que quem fazia aquela nomenclatura era o pessoal de engenharia, né? Eu não ia falar de software, porque era uma sopa de letrinha E agora ela facilitou, né? Ela criou a Rally e a GT, né? A GT de Gran Turismo, pra galera que gosta de viajar, né? E a Rally pra galera que curte uma aventura, né? E daí nas duas situações, né? Então eu vou ter uma Tiger Rally e uma Rally Pro Com mais tecnologia, pra off-road, pá, aquelas coisas A gente já comenta um pouquinho mais do que eu tiver aqui, que eu me lembrar do que foi falado ontem E... tem a GT, né? E a GT também tem a GT Pro E segundo o que o pessoal falou, eles vão ter uma só chamada Tiger Que vai ser a de entrada Que inclusive não tá nem disponível, né? Pelo que eu andei vendo aí num... Uns fóruns, num... Uns grupos aí A Tiger diz que tem 70... Produziu 70 anidades, né? Eles criaram uma... Um lote, segundo eles, especial, né? Pra esse lançamento Até entendo a Tiger mesmo Nós estamos num momento de crise, né? Não dá pra sair produzindo em série, né? Pra quem não sabe O Brasil é o maior mercado de Tiger do mundo Eu já tinha escutado isso, mas nunca fui atrás pra... Pra saber a veracidade, né? E achei isso bacana, né? Nosso mercado do Big 3 é forte pra caramba Então os caras olharam muito pro nosso mercado pra lançar, né? Quem olha pra Tiger 900 Vai dizer, ah, mas a Tiger 800 foi pra 900, né? Pouca mudança de cilindrada Se você ver a cavalaria, salvo engano, ela tá igual O que mudou foi o torque Eu vou deixar aí os dados técnicos Vão estar aparecendo aí no vídeo, né? Lembrando que meus papos aqui não são pra passar ficha técnica, né? Eu passo um pouquinho ali Porque ficha técnica você pega no site, né? Mas a motona ficou bonita, cara Um LED, um farolzão legal Ficou menorzinho Ficou com cara de moto bem inovadora, assim Achei bem legal Achei bacana essa GT Pro Ela tem roda raiada E é uma roda raiada que você não tem câmera, né? No pneu, pneu sem câmera Os tubeless E... Achei isso muito legal Eu sou o tipo do cara que... Não sou muito fã Daquelas big trails gigantona Não sou fã desses motores que saem pro lado, sabe? É... não sei É... Não é... não é a minha É questão muito pessoal Apesar dos motores serem... Os boxers da BMW serem maravilhosos, né? Mas não é a minha E o que me chama a atenção na Tiger Por essa tricilíndrica É que o ronquinho é lindo, né? O ronquinho não é aquela sinfonia do quatro cilindro, né? Não adianta Vai ser difícil você conseguir aquela sinfonia maravilhosa do quatro cilindro Mas ouve um ronquinho bacana, assim Um ronquinho bem legal, sabe? E eu gosto desse ronquinho Achei ele muito bacana E... mudou, né? Antes até o cara tava explicando na live lá, né? Que a explosão dos cilindros, a combustão Era em sequência, né? Cilindro um, dois e três, né? Agora, salvo engano, é cilindro um, três, dois Achei isso aqui muito legal O tiozão também vai pular aqui Vamos dar agilizado aí Porque senão... Não, chega em casa Então é isso aí, né, cara? Então a Tiger deu uma... Deu um up na sua linha O ronco ficou um pouquinho mais grave, segundo eles Depois eu fui escutar o ronco da Tiger normal Não vi tanta diferença assim, né? Mas eu acho que é ao vivo, né? A galera aí vai ver E ter mais torque é legal, né? Opa, estourou um negócio aqui, hein? E... O que eu gostei também são as tecnologias, né? Nossa, vem com painelzão TFT Tudo bem que a Tiger já tinha Mas o painel ali deu uma avançada É... Assim, em termos do que você encontra ali Bastante tecnologia, sabe? Tem ABS com inclinação, com curva Confesso que não... Ainda não me interei muito das tecnologias, né? Eu já tinha visto um vídeo há uns meses atrás Que a Tiger tinha se lançado na Europa, né? Mas os vídeos que eu vi lá nos canais Assim, puta, os vídeos não ficaram muito legais, sabe? O irmão lá do Portugal tentou passar as informações Eu vi algumas informações legais do pessoal É... De Londres lá, né? Que acabou postando uns negócios legais ali Mas ela ficou bonita, né? Eu achei legal porque... É que nem eles falam, né? Você, quem olha, vai reconhecer que é a Tiger Mas vê que houve uma evolução Que é um projeto novo, né? Mudou quadro, né? Agora tem sub-quadro, alumínio Ela ficou mais leve Então houve uma série de melhorias, assim Pra colocar O preço na casa é de 60 mil reais, né? Então... Mais ou menos o padrão que a gente já viu nas Big Trail Outra informação legal É que a Tiger é líder de mercado nas Big Trail Eu não sabia disso Falei, poxa, os caras são... São referência, né? Eu imaginava na minha cabeça, leigamente, né? Que era a BMW Então... Eu gosto muito da Triumph Acho ela uma linha de moto muito interessante Os caras tem moto clássica Os caras tem moto esportiva Os caras tem Big Trail, né? Então... Diz a lenda que a Triumph tá com uma parceria Com uma empresa chinesa Pra lançar motos de baixa cilindrada, né? É uma tendência dessas motos Dessas fabricantes, né? Maiores fazendo isso Achei... Achei isso bem interessante E... Gostei da moto, hein, cara? Ficou bonitona Sou um cara que eu sempre... Eu gosto de moto menor, assim Acho mais prático pro dia a dia Mas como... Não descarto na minha... Acredito que no futuro aí Eu venha ter uma dessas pra viajar, né? Pô, pra... Pô, pra patroa aí O negócio deve ser... Muito legal, né? Eu gosto de aventura Acho legal o cara viajar com umas motinhas mais... Simples, né? Mas claro que nem sempre, né? São fases na vida, né? Até fases que você vai querer um pouco mais de conforto, né? Vai pagar por uma eletrônica, né? Que venha Ela tem um monte de modos Acho que são seis modos de condução Um negócio bem interessante Então é isso, pessoal Papinho rápido Que eu queria conversar com vocês É... Sobre esse lançamento da Tiger Achei bem legal o lançamento online lá Não foi aquela enrolação Os caras foram bem rápidos, assim Direto ao ponto E... Trouxeram as informações Mostraram os vídeos, né? Eu vou tentar colocar um vídeo na edição Ver se eu consigo Mas algumas imagens vão estar aí disponíveis, tá? Pra você ter uma ideia Então é isso, pessoal Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Valeu! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus